Fala galerinha, eu vou estar passando a música aí, a música já é simplificada, a chamada Ficar na Bronca do Grupo Molejo e ela só tem 6 acordes, começa no Lá menor, então vou estar passando as cifras, os acordes vão ficar em cima e é um ótimo exercício, eu não vou tocar com batida floreada e tal, até pra não atrapalhar vocês vou tocar com batida mais de banjo, entendeu? até pra quem tem banjo tá também podendo acompanhar, então vamos lá, vamos começar a dar música já Fala galerinha, eu vou tocar com batida floreada e tal, até pra não atrapalhar vocês fala galerinha, eu vou tocar com batida floreada e tal, até pra não atrapalhar vocês eu vou tocar com batida floreada, eu vou tocar com batidaF buscar com batida floreada e tal, até para não atrapalhar vocês Música 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 Então é isso, eu já acompanhei mais que uma batida de band e tal, pra não ficar... Música Pra não ficar atrapalhando vocês, né? O que acontece? Música 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 Música